TV Portugal Reportagem Cascais e levado às pessoas Deixar essencialmente duas palavras para o Parede Futebol Clube. Em primeiro lugar, obviamente, dar os parabéns, em nome da Câmara Municipal de Cascais, as felicitações para mais um aniversário. Um aniversário que demonstra que o Parede Futebol Clube tem uma pujança cada vez maior. O Parede teve um momento, num passado recente, em que, de alguma forma, a atividade do clube decaiu um pouco, mas nos últimos anos, principalmente nos últimos três, tem renascido, tem tido um crescimento que é de assinalar e que merece todo o reconhecimento da Câmara Municipal de Cascais e, certamente, de todos nós, comunidade do Conselho. O Parede tem vindo a aumentar o número de praticantes, cada vez tem mais jovens a praticar de esporte, nomeadamente o Hockey e Patins, tem mais equipas e isso reflete-se, não só através deste próprio crescimento, em termos quantitativos, mas também qualitativos. E digo qualitativos que o Parede é, sem dúvida alguma, um dos clubes esportivos do nosso Conselho, que mais consegue criar um espírito de grupo, de equipa e incutir valores nos jovens, que são valores do espírito de equipa, da solidariedade, da entre-ajuda, que são fundamentais não só no desporto, mas também na formação de jovens para a vida. Por estas razões, nós, Câmara Municipal de Cascais, obviamente, cabe-nos continuar a apoiar o Parede. Hoje tivemos a oportunidade de, mais uma vez, dar aqui o ponto de situação sobre a futura sede que está em andamento e que esperamos que seja uma realidade num corpo de espaço-tempo e, portanto, dizer ao Parede, dizer na pessoa do Sr. Presidente Fernando Piedade, que conto com a Câmara Municipal de Cascais, que nós estamos cá também para continuar a apoiar e para continuar a fazer este caminho conjunto de reconhecimento pelo Parede e por aquilo que o Parede tem feito pelo Conselho de Cascais. Muito obrigado e muitos parabéns. 87 anos, tal como eu disse ao almoço, é um velho, mas muito novo. Está a crescer. E o Parede, de há 3 anos para cá, cresceu muito. Cresceu muito com ajudas de toda a gente, sobretudo dos colaboradores, dos seccionistas, dos treinadores e, sobretudo, das idades oficiais, neste caso, da Câmara Municipal. Só assim é que realmente nós podemos ir para a frente e só assim é que nós podemos ter, de facto, cerca de 200 miúdos a praticarem ao que é patins. mais 100 a fazer patinagem artística, mais 40 a fazer patinagem de velocidade, isto é um mundo que não para, não para. É um mundo que nos dá muito trabalho, mas que nos engredece também muito. Nós ficamos maiores também com todo este trabalho desenvolvido, com estas crianças, com esta gente toda. E eu, quando peguei no clube há 3 anos, filo porque os pais vieram ter comigo e me pediram se eu agarrava ao clube, senão o clube ia por água abaixo, como costuma dizer. E eu não queria ver estes miúdos do parede na rua. Não queria que eles andassem por outros lados, não fossem o desporto. O desporto é uma coisa muito importante. É muito importante e nós damos muito valor a isso. Só me resta agradecer a toda a gente que esteve hoje aqui presente. Tivemos aqui cerca de 100 pessoas e, sobretudo, os entidades oficiais que nos deram aqui publicamente o apoio que a gente necessita para continuarmos com muita vontade e muito querer e nós acreditamos, acreditamos que o parede ainda vai ser maior. 87 anos, um marco importante na nossa vida, na vida de uma instituição que é um marco na comunidade da parede, hoje nas duas freiasias de Carcavelos e Paredes e, sobretudo, o marco na comunidade que é o Conselho de Cascais. Vivemos hoje aqui todos juntos, uma família, a comemoração deste aniversário em que assinalamos as nossas vitórias desportivas, mas, sobretudo, assinalamos a maior de todas as vitórias. Esta capacidade que vamos tendo e que tivemos sempre e que hoje reforçamos de formar os nossos jovens, de combater, darmos o nosso contributo para combater a maior crise da nossa sociedade, que é sobretudo a crise dos valores. E, portanto, na qualidade do Presidente da Mesa da Assembleia Geral, é com enorme satisfação que passei hoje aqui a tarde com os consócios, com os dirigentes e tivemos, inclusive, o privilégio da presença quer do Sr. Presidente da Câmara, quer de dois membros da sua equipa, que têm sabido interpretar com poucos as nossas necessidades e dar os apoios naquela capacidade que a Câmara vai demonstrando de apoiar as instituições do nosso Conselho. E, assim, estamos hoje particularmente felizes e estamos nós todos, os pardenses, os sócios, os dirigentes, os amigos e, sobretudo, os cidadãos do Conselho de Cascais, parabéns por este aniversário do Paraná de Futebol Clube. Esta reportagem contou com o apoio de... A Câmara da 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 Câmara da